Eu tenho uma casinha Senta ao meu lado e começa a cantar Eu tenho uma casinha lá na marambaia Fica na beira da praia, soando que beleza Tem uma trepadeira que na primavera Fica toda florecida, de brinco de princesa Quando chega o verão eu sento na varanda Pego meu violão e começo a tocar Meu moreno que tá sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Quando chega tarde um bando das lorinhas Boa em beboada fazendo verão E lá na mato sabia a gorjeia Linda melodia pra alegrar meu coração Acesora o sino da capela Tocas babaladas da ave maria A lua nasce por detrás da serra Anunciando que acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na marambaia Fica na beira da praia, soando que beleza Tem uma trepadeira que na primavera Fica toda florecida, de brinco de princesa Quando chega o verão eu sento na varanda Pego meu violão e começo a tocar Meu moreno que tá sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Quando chega tarde um bando das lorinhas Boa em beboada fazendo verão E lá na mato sabia a gorjeia Linda melodia pra alegrar meu coração Acesora o sino da capela Tocas babaladas da ave maria A lua nasce por detrás da serra Anunciando que acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na marambaia Mas fica sempre bem sicher O mais que tá morto Ela é negativa Mas ficando realmente bem Bebada Se concorda Uh, barulha Na semana Até que השклад legal